Ao nosso caro professor Evandro Pontes, por razão de seu mui oportuno livro, e aos heróis da pátria, tenham eles o canto merecido, quando soar lira maior que a minha. Não ouço mais louvar o rei Clemente, que ainda regente cá foi coroado, João que como Enéa sabiamente navegou pelos mares esforçado. E assim desfez os planos prepotentes do córceco tirano desalmado, semeou nessa terra aliança que deu frutos por sua temperança. Nem o casal de príncipes honrados, repletos de coragem e justiça, não tinham mais seus nomes relembrados, senão por fim de troça e de malícia. Nem os freios do convento de Santo Antônio, a rabe de Sampaio Franciscanos, por quem a sabedoria de Ambrósio, de Agostinho, de Aquino e outros tantos, pagãos sábios, católicos e santos, brilhou e deu bons rumos à nação, que viu-se livre da revolução. Mas já estão seus feitos renovados na memória do povo brasileiro, para que nunca mais seja pagado por um vilão ou outro aventureiro, nosso modelo nobre e nossa herança, que nos manda viver com temperança, com coragem, justiça e prudência, os pilares de nossa independência.